Algo no ar, porcariado o nego chega Pra reclamar fortes momentos de tristeza De um gás que sobe, dança e sobe Pra fazer o truta forte Em trampos vira sorte Que veio o que resolve, socorre Não dispensa o canicógio, não é loque É tipo um bichinho guia nos acordes Mesmo sofrendo alcança as águas de riacho doce Onde quer que está esteja e vai estar protegido Aquele que nos sinto bem também for amenino Me sinto motivado de prioridade Na cidade pressionado por necessidade Só maldade pra invadir com banho e nalho Com qualquer quem sabe Pra comprar um Cadillac mais tarde Do tipo sem caos, só boa imagem Um descendente dos palmares, é você sabe Os manos do outro lado da muralha que eles sabem Pra quem sabe Na próxima visita à liberdade A paz atransará no assunto amor do pai Seguir firmão serei capaz De sempre sentar esteja e vai estar protegido Então galera, dá um salve aí Importante a gente estar celebrando aí A ampliação da pista A reforma na verdade Porque aqui na área já tinha o bolzinho Tinha a mini Quem conhece desde que inaugurou a pista Houve uma reformulação legal Com certeza a molecada vai usufruir bastante Ao mesmo tempo é uma homenagem Tinha o irmão dos professores do skate Cara, o cara Os maiores representantes da saúde aí Lógico que a gente fala de todas as gerações Ele junto com o Marquinhos Com o Barco Com o Bilzão Cara aí Nenê, Urina E vários Vários saíram daqui A gente fica feliz pela homenagem Só sente a falta do irmão aí Que cara, que é o que dói no coração Mas tem certeza que daqui Vários vão sair Vários vão levar o nome do Iena aí Cara, pelo Brasil, mundo afora Isso aí, Iena Tamo junto, velho Skate pra sempre Conhece ele desde quando? Iena? É Então galera O Iena Ele veio na segunda geração do skate da saúde E Esse Iena Desde que ele Ingressou nas competições Galera Da saúde Sempre na atividade Participando dos eventos Aí em São Paulo Lá fora Virou O super local Da pista de São Caetano E lá A gente, meu Amizade Tempo Várias coisas Iena Era localzão Lá da pista de São Caetano Onde a gente vivia Morava lá Ele junto com o James Uma galera Começaram A se sopessar ali Como amador Tio Jackson Kleber Vários outros Aí Se transformaram Os amadores Numa nova geração Ali na década Virada década de 90 Anos 2000 Uma nova geração De profissionais A gente tem um orgulho Tá ali Na vivência Dos caras Ao sair São vários Para um deles Sem dúvida nenhuma Quando o Iena Primeiro evento Profissional Eles profissionalizaram Lá em São Caetano Correu o primeiro evento De profissional De profissional Dele lá E, meu Mostrando a força Dessa nova geração Tanto ele Como o tio Passaram as eliminatórias Semifinal Cara E fizeram a primeira final E no primeiro evento De profissionais Meu Fazendo o final Junto com o carovinha Com o piolho Com o urina Com o pinguim Com o piano Com o mosquito Acho que isso daí Marcou a vida dele E marcou a nossa também Porque a gente viu Que o fruto do trampo Que a gente fez lá Eram frutos, meu Positivos E que dali A nova geração De profissional Ia bombar A nova geração Música 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 Obrigado.